Mas é essa vida burguesa que elege o quarto do casal como uma espécie de altar, onde se dá essa procriação. E os médicos estão lá publicando muito cuidadosos recomendações para o uso da sexualidade. Qual era o objetivo dos médicos nesse momento? Controlar o que eles chamavam de emissão de esperma supérflua. Cada vez que o homem gozava, ele tirava de dentro dele muita energia. Então, se o gozo fosse repetido, muitas vezes o homem ficava desfibrado, ele ficava doente, ele ficava enfraquecido. Então, essa ideia de economizar o esperma está muito ligada à ideia burguesa de acumulação primitiva de capital. Quer dizer, eu boto meu dinheiro de lado e o meu esperma também tem que ser, de alguma maneira, poupado, porque ele, na realidade, vale muito. Então, é interessante como essas casas vão ganhando justamente esse aspecto burguês, inclusive no uso da sexualidade. O quarto, volto a dizê-lo, era um verdadeiro altar da procriação, uma cômoda de santos, aqueles santos todos olhando ali para a cama, um crucifixo pendurado no leito, que cada vez que a cama mexia, também o crucifixo batia na madeira. As mulheres cobertas por longas camisolas e os homens de camisola também. No momento que a mulher entrasse na menopausa, imediatamente suspender qualquer tipo de relação, porque, afinal de contas, ela podia se transformar numa messalina. E a questão da maternidade, uma questão de honra para as nossas antepassadas. Hoje, para qualquer uma de nós, a realização profissional, a busca da felicidade, a busca do equilíbrio, é talvez a agenda básica, a independência. Mas naquela época, é importante nós não cometermos anacronismos e não colocarmos na cabeça das nossas antepassadas esses que são os nossos projetos de hoje. Naquela época, a maternidade e o casamento eram o objetivo de toda mulher. Naquela época, a gente se transformou na cabeça das nossas antepassadas. A gente se transformou na cabeça das nossas antepassadas.